Muito bem, começando mais um programa Energia Positiva aqui pela sua TV Oeste. Confira agora os destaques desta edição. Hoje você vai conferir uma matéria sobre eleição que definiu o novo presidente da Câmara dos Vereadores de Arcos. Vai acompanhar também imagens da formatura dos alunos do segundo período da Escola Municipal Julieta Ribeiro da Fonseca. Muito bem, de volta no programa Energia Positiva. A Escola Municipal Julieta Ribeiro da Fonseca realizou a formatura dos alunos do segundo período. A nossa equipe esteve presente e registrou essa grande conquista dos pequeninos. Acompanhe. A Escola Municipal Julieta Ribeiro da Fonseca realizou na noite do último dia 10 a formatura de 41 alunos do segundo período com idade de 5 anos. Realmente é muito emocionante ver essas crianças que, como diz a dona Sônia, em breve, vocês estarão vendo o mundo de outra forma. Porque em breve vocês estarão lendo, vocês estarão escrevendo, descobrindo histórias, aumentando o seu conhecimento, aumentando a sua sabedoria. Porque se nós queremos fazer com que a vida seja diferente, em qualquer idade, devemos acreditar sempre, sempre, sempre. O evento contou com a participação de autoridades políticas e dos pais dos alunos. Música 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 Estamos de volta aqui com o programa Energia Positiva. A Câmara de Vereadores de Arcos já tem um novo presidente para o pleito de 2014. As eleições ocorreram na noite da segunda-feira, na sede do Poder Legislativo. Confiram. Música 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 Foi realizada na noite da noite da última segunda-feira, dia 16, na Câmara dos Vereadores de Arcos, a votação para a escolha da nova mesa diretora, ano 2014. Música 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 Todas as coisas que chegaram aqui, que eram honestas, que eram de direito, que eram verdadeiras, foram acolhidas e foram aprovadas. Todas as coisas que não eram justas, não passou por aqui. O programa Energia Positiva hoje falando diretamente da Câmara dos Vereadores da cidade de Arcos, onde neste momento está acontecendo a votação para a escolha do novo presidente da Câmara para o ano de 2014. Daqui a poucos minutos nós vamos saber quem será então o presidente para o pleito de 2014. Pois bem, então eu coloco aqui, em rodação aberta, o cargo dos presidentes. Bom, aqui do meu lado então, o William Alves, que foi eleito presidente do pleito de 2014. William, primeiramente parabéns aí pela eleição. E fala um pouquinho para nós, quais são os seus projetos agora, os planos para o ano de 2014, você agora como novo diretor do Poder Legislativo da cidade de Arcos. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os meus amigos vereadores que depositaram essa confiança em mim, de ser o presidente de 2014. Nós sabemos da grande responsabilidade. As coisas que deram certo, nós vamos continuar. que elas dêem certo, melhorando cada vez mais. Mas o que eu quero, realmente, é fazer tudo em prol da sociedade de Arcos. É, na verdade, é importante a população estar acompanhando, né, no dia a dia, o trabalho do Legislativo, né, do Executivo, ou seja, tudo que o Executivo hoje exerce sai daqui da Câmara dos Vereadores. Então é importante a população estar acompanhando, estar seguindo aí os passos, né, porque nós que elegemos eles aqui, né, nós, o povo elegeu, então não adianta só cobrar, só ir lá e cobrar. Tem que estar acompanhando, né. Em relação à eleição, acho que foi válida, acho que essa renovação da Câmara dos Vereadores foi de extrema importância para a população arcoense, para a cidade de Arcos crescer ainda mais, né, houve essa renovação também no Executivo. Então o Legislativo vem fazendo, tendo um crescimento muito bom em relação a isso, uma aprovação muito grande, e eu acho que hoje foi muito válida, assim, essa eleição, acho que o Irley está de parabéns. Com certeza, o Irley foi um nome mais acertado, né, um cara que trabalha, se ele está lá, porque ele trabalhou, ele mostra isso, quem conhece o Irley sabe o quanto ele trabalha, ele faz política 24 horas, dedica realmente ao povo. Agora eu gostaria que no próximo ano, 2014, que a atual administração andasse paralelo junto aos vereadores, porque a gente viu, quem acompanhou este ano que está passando, viu que isso não aconteceu, viu que muitas reivindicações, muita indicação feita pelos atuais vereadores sequer tinham resposta da atual administração. O recado que eu quero deixar à população de Arcos é o seguinte, aqui será uma administração transparente, clara, e digo de novo, respeitando o dinheiro público, que é o mais importante. Tá aí, nossa equipe do programa Energia Positiva, gostaríamos muito de parabenizar ao Irley Alves, né, por essa conquista, agora como presidente da Câmara Municipal de Arcos, que Deus te abençoe muito, viu Irley, parabéns mesmo. Pessoal, tá chegando o final de mais um programa Energia Positiva, lembrando que se você quiser rever todo este programa ou edições anteriores, é só acessar o nosso site, que é o www.programaenergiapositiva.com.br. Acesse lá, participe, deixe seu recado. Tô indo embora, mas a semana que vem estarei de volta aqui, se nosso bom Deus permitir. Mas antes de ir, eu quero mandar abraços aqui pro pessoal que tá sempre ligadinho aqui na programação, que é o Madison, lá do bairro Nova Morada 2, e também abraços pro Élcio Alves, ele que mora aqui no centro da cidade de Arcos. Um abraço pra vocês e continuem na sintonia. Gente, tô indo nessa, a semana que vem tô de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.